Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, estamos aqui para mais uma edição de Lendo Comentários. Primeiramente agradeço a cada novo inscrito que se inscreveu aqui no canal, a todos os senhores, senhoras e senhoritas que vem dando like, compartilhando e comentando. E galera, se vocês comentaram e ainda sua pergunta não foi esclarecida em vídeo, não se preocupe que eu ainda vou fazer nos próximos vídeos, nos próximos Lendo Comentários. Mas Clã, se vocês viram que a sua pergunta foi esclarecida por uma outra pergunta de uma outra pessoa, e aí você pega e põe uma outra curiosidade que você tenha, porque eu não vou gravar um outro vídeo falando do mesmo assunto com a sua pergunta, não sei se vocês entenderam, acho que nem eu entendi o que eu falei. É assim galera, se você fez uma pergunta e o outro coleguinha fez a mesma pergunta, eu peguei a pergunta do coleguinha e esclareci, foi a mesma que a sua, pergunte outra coisa, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa e estão tendo 3, 4 comentários com a mesma pergunta, e eu esclareço apenas um, porque senão eu vou ficar respondendo a mesma coisa num vídeo inteiro, beleza? Espero que vocês tenham entendido agora, acho que agora eu entendi também né, mas beleza. Então galera, vamos lá para o vídeo, Lendo Comentários, edição 9. O primeiro comentário é o Canções de TFM, missão cumprida camarada. Canções de TFM, muito obrigado pelo seu comentário, fico muito feliz em saber que você assistiu o vídeo, gostou, curtiu e comentou, Muitíssimo obrigado, para quem não sabe do vídeo que o Canções de TFM está falando, foi o vídeo, o último vídeo que eu lancei na verdade né, da série, A Última Semana no Exército Brasileiro, se você não assistiu, clica aqui no primeiro link da descrição, que eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem. José Al Silva, excelente vídeo mano, você é bravo, tamo junto. José Al Silva, muito obrigado pelo seu comentário, um forte abraço e eu fico muito feliz em saber que você gostou do vídeo. O José Al Silva também comentou no vídeo, A Última Semana no Exército Brasileiro, no último vídeo que eu lancei. Um forte abraço para você José Al. Paulo Design, ganhou mais um inscrito, mano. Paulo, muitíssimo obrigado, eu fico muito feliz e seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos e além de comentar aqui que você é novo no canal, que você chegou agora, deixa aqui alguma coisa que você queira saber e se as coisas que eu falei te ajudou em alguma coisa, te esclareceu em algum ponto, te motivou em alguma conquista. Um forte abraço meu amigo. Luiz Santos, não achei seu Instagram. Fala Luiz, como que você está? Galera, eu vou deixar meu Instagram aqui, no segundo link na descrição. Para quem não me segue ainda lá, segue no Instagram porque eu posto foto das minhas horas de piloto, eu posto foto do quartel, eu posto as fotos da minha embusteirona lá na ponto 50. Então segue lá, vou deixar o link aqui na descrição também, se você tem Instagram aí e ainda não segue o Brian, beleza? Felipe Rodrigues, com todo respeito, irmão, mas onde tem barba aí? KKKKKKK, ponto de interrogação. Luiz Rodrigues, como eu disse, cara, no exército você não precisa ter uma barba gigante para você ser punido. Basta você ter o único pelo aqui que você não fez, o único pelo que cresceu aqui e que sua apresentação não está boa, é o suficiente para você tomar um FO negativo, que é um fato observado negativo. Entendeu? Então por isso que, por mais que não tenha barba, às vezes a galera faz, passa gilete, para que não corra o risco dele ter um pelinho desse indesejado aqui e ele ficar o final de semana dele lá no quartel por conta da má apresentação dele. Ou tomar um FO negativo lá e acabar ficando na esquerda de alguém, entendeu? Então você não precisa ter uma barba gigante, basta você ter um pelo destoado ali que é o suficiente. Beleza, meu amigo? Um forte abraço aí para você. D-H-I-K-I-S-S-O-N-Flanklin. Você paisano anda armado? Caraca, que nome é esse doido. Você paisano anda armado? Galera, não. Você não pode andar armado nem paisano nem fardado. Por mais que você esteja no quartel, a menos que você seja de carreira, você não pode ter o porte de arma, né? Você não pode andar armado. Mesmo que você esteja fardado. Você só anda armado, fardado, se você tiver alguma operação, se você estiver fazendo alguma missão, indo buscar alguém, entendeu? E ainda mesmo assim é com a arma da força, não é uma arma sua que você vai lá na sua casa, pega, ah, estou indo ali cumprir uma missão para o exército. Não, é tudo do quartel. Beleza? Um forte abraço, camarada. A próxima pergunta é do Diogo. A pecuniária é a soma de todos os soldos do ano ou somente um soldo por ano de serviço? Fala, Diogo. Beleza? Muito obrigado pelo seu comentário. Diogo, seguinte, é apenas um soldo por ano de serviço. Ou seja, se você ficou dois anos no quartel, você recebe dois soldos integral, sem desconto algum. Se você ficou três anos, você recebe três, quatro anos, quatro, cinco anos, cinco. E não tem desconto. Quando você sai, a pecuniária é integral, certo? Galera, para quem não sabe o que é a pecuniária, é um salário que você ganha quando você dá baixa no quartel. Aí eles pegam e te pagam um soldo por ano de serviço. Que é essa a pergunta, a dúvida que o Diogo estava aqui nos comentários. Beleza? Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Se eu esclareci, deixa um joinha e comenta aí. Valeu, Brian. Tamo junto, camarada. Galera, e a última pergunta. E uma pergunta que eu achei muito interessante para deixar aqui para vocês. É a seguinte, o JLF Comércio perguntou. Ficou cinco anos. O que você ganhou? Vai sair com uma mão na frente ou está atrás? Vai fazer o que agora? JLF Comércio, muitíssimo obrigado pelo seu coentário. Primeiramente, camarada, eu não fiquei cinco anos no quartel. Eu fiquei apenas dois anos no quartel. Segundamente, eu não saí com uma mão na frente e outra atrás. Certo? Galera, uma coisa que vocês têm que entender. Só sai com uma mão na frente e outra atrás quem quer. Certo? Quem quer. Muitos aí se importam em comprar celular do ano, pagar 5 mil no celular, ficar trocando de roupa todo final de semana. Vai lá no shopping, compra roupa, compra moto, compra carro. E aí só que não é uma moto baratinha, um carro baratinho. Vai lá, compra as Hornet da vida. Compra lá Hilux. Compra lá Honda Civic novo do ano. Entendeu? Então assim, invistam em conhecimento. Eu fiquei lá apenas dois anos e consegui conquistar o meu carro. Eu comprei e equitei o meu carro. Hoje eu tenho o carro próprio. Então, além de ter realizado o sonho de servir o exército, eu realizei o sonho de ter meu carro próprio. Que eu comprei com o meu dinheiro e que ninguém pode falar nada. Além de comprar o meu carro, realizar o sonho de servir o exército, ele me possibilitou de começar a fazer meu curso com o dinheiro lá do quartel de piloto de helicóptero. Então, eu não sei o que é sair com uma mão na frente ou outra atrás. Por quê? Além de eu ter comprado o meu carro, sair do exército sem nenhuma dívida, e ainda conseguir fazer o curso de piloto com o dinheiro que eu peguei do quartel, eu não sei o que seria sair com uma mão na frente ou outra atrás, tá ligado? Então, assim é o comércio. Não sei se você serviu, não sei se você tem intenção de servir. Mas, camarada, só sai ruim do quartel, endividado, sem rumo, sem trajetória, quem quer? Se o cara chega, ele tem os pés no chão, ele fixa um objetivo, ele tem uma trajetória traçada que ele já fez antes mesmo de entrar no quartel, esse camarada pode ter certeza que ele não vai ter problema algum, e ele não vai sair com uma mão na frente ou outra atrás. Então é isso aí, galera. Como eu disse, se você quiser entrar no quartel para comprar moto, celular, roupa e carro, realmente vai passar os cinco anos, como o nosso amigo aí disse, e você vai ser com uma mão na frente e outra atrás. Agora, se você manter sua cabeça alinhada, pode ser que você fique um ano e resolva a sua vida. Pode ser que você fique dois, como eu fiquei, e multiplique a sua vida. Ou pode ser que você fique três, quatro e saia bem. Ou ficar os oito anos, que é o limite máximo que você pode. Não é crime você ficar os oito anos, não tem problema. Mas sim você ficar com sabedoria. Não lá ficar correndo atrás do próprio rabo. Você ficar reenganjando, reenganjando, reenganjando no exército, para pagar dívida, para pagar conta, e porque você não tem nenhuma outra habilidade, não tem nenhum outro conhecimento, e depende daquilo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Não esqueça de compartilhar com os amigos. E se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, ou algo que eu falei aqui e não ficou muito claro, deixa aqui embaixo que eu vou ler e lanço na próxima edição do Lendo Comentários. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, um forte abraço, e valeu, clã!